E não é diferente pra nós aqui também não, viu? E se há uma coisa que não pode se dizer, é que a imprensa de Uberlândia é contra o Verdão. Você concorda com isso, Tomé? Concordo. A imprensa de Uberlândia torce descaradamente pro Uberlândia Sport Club. Eu não diria toda a imprensa, mas num grande percentual. Eu quero deixar claro pro telespectador o seguinte. Além de comentarista do Vitoriosa Sport, eu sou o produtor do programa. Eu que agendo as matérias. E é extremamente complicado trabalhar com o Uberlândia Sport Club. Eles marcam o treino pra um local às oito horas. Ao meio dia eles mudam o local. Três horas eles mandam um e-mail colocando um terceiro local na parada. Aí você se dirige a esse local e acaba batendo com a porta na parede. O que eu quero deixar claro é o seguinte. Nós só não deixamos de acompanhar o Uberlândia Sport Club em respeito a você, torcedor do time. O iluminado que dirige a equipe do Uberlândia não sacou até hoje que ele precisa da imprensa. Um time profissional, ele precisa de patrocinadores. E o patrocinador só coloca grana numa equipe com um único objetivo. Aparecer na mídia. Ver a logomarca da sua empresa na mídia televisiva, nos jornais. Até hoje o Uberlândia não sacou isso. É o aprendizado mais difícil do mundo. E depois eles ficam reclamando. Ah, ninguém apoia. Desse jeito ninguém vai apoiar mesmo. Agora, o Uberlândia Sport Club precisa também ter consciência de que o Vitorioso Sport consegue sobreviver sem o verdão. Eu vou dar um exemplo aqui. No último Ibope, realizado em maio, o Vitorioso Sport conseguiu uma audiência, ou foi constatado uma audiência muito boa. Melhor do que a anterior. E em maio o Uberlândia não estava em atividade. Então é mito, é lenda esse negócio de que a imprensa não consegue sobreviver sem o Uberlândia Sport Club. Então isso precisa ficar muito claro. E ou o Uberlândia toma jeito, vira time de futebol organizado, ou então ele vai acabar na terceira divisão. O Ituiutaba está com um pé na Série B, o Uberaba está com um pé na Série C e o Uberlândia está com um pé na Taça Minas Gerais. A maior competição do Brasil. Parabéns. Tá, valeu, Tomé. E lembra que a gente gosta de fazer matérias do Uberlândia Sport. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente se encontra nesse tipo da tarde. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.